Pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayra do canal Veracaba Sistina e hoje eu vim fazer unboxing de uma compra que eu fiz na Amy Martin e no site da Santista. Então, bora lá falar um pouco da minha comprinha. Eu estava precisando de travesseiro. Eu não sei se vocês sabem, o correto é você trocar de travesseiro a cada dois anos, porque o peso do travesseiro é o cocô de ácaro que está no seu travesseiro. Então, a cada dois anos você tem que fazer essa troca, porque passou de dois anos o cocô de ácaro está impregnado no seu travesseiro. Então, você está respirando o cocô de ácaro. Quem falou isso para mim foi o médico, eu não sabia, mas de fato a cada dois anos você tem que trocar de travesseiro. Então, meus travesseiros já estavam passando de dois anos. Então, eu resolvi trocar. Eu gosto de travesseiro mais firme, então eu optei pelo da NASA. Eu andei pesquisando alguns travesseiros. Eu cheguei na Riachuelho, eu senti o toque do travesseiro. Pelo preço, acho que estava R$80,00. Eu achei bem ruim a qualidade, não pegar, sabe? E eu tinha comprado, antes de fazer essa compra, um da Amy Martin, que é esse daqui. Daí eu resolvi comprar outro, que é o da NASA, da Amy Martin. Gente, o travesseiro da Amy Martin é excelente. Você percebe que ele é uma espuma da NASA mesmo, sabe? Ele é bem firminho, ele é bem durinho. Aí você vai falar, nossa, mas ele é um cacete. Não, depois ele fica mais molinho, ele fica mais gostoso, tá? No começo ele é bem duro, assim, ele é bem durinho. Também ele vem com, aqui no próprio tecido, essa capinha, todo escrito Amy Martin, tá vendo? E aí, ele é bem firme. Você vai falar, nossa, mas ele é muito firme. Quando você for na loja, você vai até a extrema, você vai achar ele muito duro. Mas depois ele não fica tão duro, ele fica mais macio. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, aqui, ó. Tá vendo? Ele é uma espuma de látex mesmo, tá vendo? Ó, uma espuma de látex mesmo. Esse daqui, ele veio sem uma capinha interna, tá? Eu tô até achando estranho, porque geralmente os travesseiros, ele não vem só com essa capa. Ele vem com a outra capinha. Então, acho que a Maita tá fazendo isso agora, mas eu vou fazer isso não, gente, tá? Eu vim a uma outra capinha. Eu vou pegar o outro aqui pra vocês verem, que é o que eu tenho. Que é o que tá aqui debaixo do nosso book. E é esse daqui, ó. Então, vocês vão perceber que esse outro... Deixa eu tirar aqui da fronha. Ó, ele tá bem mais macio, tá vendo? Ó, ele tá bem mais gostoso, tá? E aí a capinha, vamos ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele vinha com esse revestimento, tá vendo? Ele vinha agora, esse outro que eu comprei novo não tá vindo mais. Eu não sei se foi um erro no meu travesseiro ou se realmente eles não tão mandando com essa capinha. Porque vinha essa capinha do próprio travesseiro e vinha mais essa capinha externa, tá? Então, como vocês podem ver, mudou o modelo ou eu fui a sorteada e peguei aquele que de fato veio sem essa capinha. Como vocês podem ver, como eu falei, ó, ele tá bem mais molinho, tá vendo? Então, é isso, tá? Eu comprei esse da NASA. Ele tá em promoção. Se eu não me engano, ele tá R$139 no site da Amy Martin. E é um travesseiro da NASA da Amy Martin. Eu acho que vale super a pena pela qualidade. Você pode até encontrar de R$79,00, mas eu garanto pra você que a qualidade da Amy Martin não tem igual. Então, esse aqui foi o meu travesseiro que eu comprei da Amy Martin, que foi o da NASA, como eu falei pra vocês. E aí, a Amy Martin lançou, é... Faz algum tempinho já, esse aqui, que é o de rolinho, que é o Adapt. Eu peguei dois, porque tava na promoção. Ela foi R$59,00. O preço normal dele é R$99,00. E agora eu vou abrir eles pra vocês verem, tá bom? É... Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, ele vem embaladinho, como vocês podem ver. E agora eu vou abrir pra vocês aqui. Ele é bem gostosinho, bem maciozinho, tá vendo? Esse, na verdade, ele... Opa! Não, esse, na verdade, eles usam mais como decorativo, tá, gente? Então, ele é recomendado, acho que, pra criança, porque ele... Ou pra quem gosta de travesseiro baixo. Mas ele é bem gostosinho, tá vendo? Bem maciozinho, assim. Ó. E aí, todos os tecidos da Amy Martin são, geralmente, 200 filhos, tá? Deixa eu só descer. Esse daqui é também... É, enchimento e o tecido externo, geralmente, é 100% algodão. Aqui não vem falando, tá? Ah, tecido 60% algodão e 40% poliéster. Mas, geralmente, assim, igual o da NASA ou de outros, assim... O da NASA não vem... Essa capinha, eu não sei se é 100%, mas, assim, tinha um de pena de gancho, que era 100% algodão, 200 filhos. Esse aqui, você vê que ele é bem molinho, ele é bem gostosinho e ele é usado mais como decoração ou pra criança. Então, ele vem nesse rolinho e ele tá por R$39,00. Esse, eu posso dizer que ele é um pouco inferior, tá, gente? Ele não é aquele, nossa, ó o travesseiro. Mas dá pra, tipo, tapear com esse travesseiro, porque ele é... Eu, particularmente, não gosto de travesseiro muito molinho, assim. Mas ele é bem gostosinho, assim. E a qualidade da M.M.M.T. é boa, então, eu acredito que seja bom também. Então, é... Vamos parar de falar do travesseiro e agora vamos falar o que eu comprei no site da Santista, tá? Ah, tava em promoção toalhas de mesa, tava precisando muito de toalhas de mesa. E aí, eu andei pesquisando. Eu tinha visto no site da Karsten toalhas de mesa. Mas a toalha que eu havia gostado, de toalhas que estavam em promoção. Infelizmente, se gostaram muito rápido. E eu falei, o que eu vou fazer? Onde eu vou comprar, né? Com preço bom. E aí, eu achei no site da Santista. E eu achei o preço excelente. E você gastando R$80,00, os fretes saem grátis. Então, valeu super a pena. Então, eu vou abrir aqui o pacote pra vocês verem. E aí, eu vou até olhar a nota fiscal aqui. Vai falando valores pra vocês. Porque eu não me lembro exatamente quanto que eu paguei, tá? Então, vamos ver. E aí, eu comprei uma toalha 50 por 50. Que é aquela quadrada, 1,40 por 1,40. E aí, eu comprei nessa estampinha aqui, tá? Essa daqui, eu paguei R$19,90. E aí, eu comprei duas iguais. Porque eu achei ela bem bonita. E aí, eu comprei duas. Na verdade, é uma pra mim e uma pra minha mãe. E essa daqui, eu paguei também R$19,90. E essa daqui, eu paguei R$29,90, gente. Uma eu paguei R$19,00 e outra R$29,00. Então, foram três R$19,90 e uma de R$29,90, tá? E aí, o tecido dela é 50% algodão e 50% poliéster. Eu vou abrir essa daqui, ó. Ela tá bem... Ela tá bem bonita a estampa dela. Pra gente ver, tá? O tecido é bem gostoso, gente. Porque é 50% algodão e 50% poliéster. E olha que estampa bonita, tá? A minha toalha é quadrada também. A minha mesa é quadrada. Ela é bem pequenininha. Ela não é muito grande. É quatro lugares. E eu achei ela bem bonita. E olha que linda a estampa dessa toalha por R$19,90. Foi um achado, gente. Muito bonita a toalha. Gostei bastante dessa estampa. Como vocês podem ver, bem bonita. Depois põe aí no comentário o que vocês acharam, se vocês gostaram. E comprei essas outras estampas. Que é essa daqui. E essa daqui. E aí, tá valendo super a pena comprar no site da Santista. Porque você gasta R$80,00 e o frete sai grátis. Então, tá valendo super a pena. E é isso aí. Foi um vídeo rápido. Eu acho que foi rápido. Não sei. E como eu falei, eu super recomendo o travesseiro danado da Amy My Tan. Porque a qualidade, assim, é muito boa. O rolinho eu achei mais ou menos, gente. Eu acho que dá pra usar. Tipo, se vocês não gostarem, assim. Eu acho que futuramente dá pra usar depois como decorativo. Mas eu achei ele um pouquinho inferior. Não alcançou muito as minhas expectativas. E as toalhas de mesa. Eu gostei bastante da Santista. E eu, na verdade, queria ter comprado da Karsten. Mas como eu não tinha mais no site da Karsten em promoção. Eu comprei da Santista. E eu achei a qualidade boa também. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar um like no vídeo. E de se inscrever no canal. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.